Música Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio já podem acessar o resultado das provas de 2017. Essa última edição teve quase 7 milhões de candidatos. Depois de enfrentar muita tensão e expectativa pelo resultado do Enem, a Bárbara foi com a mãe até o colégio onde concluiu o ensino médio para conferir o desempenho na prova. E foi só acessar o sistema com as notas individuais para o sorriso tomar conta da estudante. Fiquei muito ansiosa, estava muito nervosa para ver o resultado, mas graças a Deus fiquei muito feliz no resultado da redação que eu tirei 900. Eu vi que todo o esforço que eu tive compensou tudo o que eu passei nesse ano de 2017. O desempenho de Bárbara deixou a mãe empolgada. Esses dias todos eu fiquei pensando nesse resultado, só que eu não ficava perguntando para ela para não ficar cobrando e tudo mais. Mas eu sempre ficava pensando nesse resultado e ela me dizia, ah mãe, acho que eu não fui tão bem, mas hoje eu vi que o resultado dela foi muito bom. Eu estou muito feliz. Assim como a Bárbara, mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado e agora vão tentar uma vaga no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país. A média geral ficou na casa dos 500 pontos. Além da redação, os estudantes foram avaliados em quatro áreas, linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Na avaliação do Ministério da Educação, o Enem do ano passado foi um dos mais tranquilos. Eu posso dizer que o Enem foi o mais seguro dos últimos anos, o mais transparente e de melhor qualidade do ponto de vista de aplicação. Não é uma vitória nossa individual, muito pelo contrário, é algo que a gente tem que atribuir principalmente às pessoas, às milhares de pessoas envolvidas para o sucesso do exame no ano de 2017. O planejamento para o exame de 2017 evitou que ocorressem fraudes. As medidas de segurança tomadas antecipadamente diminuíram muito as tentativas de fraude. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou os estudantes pela dedicação e desejou que logo possam começar a vida acadêmica. Temer lembrou que o Enem é a porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e ressaltou o atendimento especializado e a novidade da videoprova em Libras. Bom, nós deixamos aqui os nossos parabéns à Bárbara, que nós vimos aí na reportagem, e a todos os estudantes que foram bem nas provas. E atenção, candidatos, as inscrições para o sistema de seleção unificada, o Sisu, serão entre os dias 23 e 26 de janeiro. O Sisu faz uma classificação dos estudantes pela nota do Enem e organiza o processo de entrada nas universidades públicas. Bom, para chegar no Enem e conseguir uma boa nota, é preciso se preparar durante o ensino médio, não é? E para reforçar o ensino médio integral, o governo anunciou o repasse de mais de 406 milhões de reais. Com isso, quase mil escolas de todo o país passam a receber o apoio financeiro para implantar e manter o ensino em tempo integral. Hamilton concluiu o ensino médio estudando nove horas por dia. Além das aulas comuns que a gente tem em toda escola, como português, matemática, física e química, a gente também tinha as disciplinas eletivas, que eram disciplinas formadas por professores de áreas diferentes, como por exemplo, biologia e, sei lá, história. Eles criavam uma disciplina, unindo essas duas áreas, e aí vários professores criavam essas disciplinas para a gente se inscrever e assistir. A escola em tempo integral possibilitou a Bárbara obter sucesso no prosseguimento dos estudos. Após a conclusão do ensino médio, a partir do projeto de vida que eu estabeleci para os próximos anos, eu obtive êxito na aprovação dos vestibulares em que me candidatei. Eu consegui ser aprovada na Universidade Federal de Pernambuco para o curso de Ciências Econômicas e consegui aprovação na Universidade de Pernambuco para o curso de Administração. A Abigail vê no ensino integral uma escola mais voltada para os interesses dos jovens. A oportunidade de estudar na escola de tempo integral, ela não é só tempo integral como horas, e sim como tempo integral de sentido e significado. Você começa a entender mais sobre o que é que você quer ser quando crescer, daqui a cinco, daqui a dois anos, e sai da escola em tempo integral preparado, seja para o mercado de trabalho, seja para a Universidade. Os três jovens de Pernambuco participaram da cerimônia no Palácio do Planalto de liberação de 406 milhões de reais para o ensino médio de tempo integral. Só nesta fase foram selecionadas 451 unidades de ensino em todo o país pelo Programa de Fomento às Escolas de Tempo Integral do Ensino Médio, do Ministério da Educação. Agora, com a ampliação, alunos de 967 escolas terão atividades durante todo o dia. O que o governo federal produziu nesses quase dois anos é algo absolutamente extraordinário, eu posso dizer. A gente tinha, no Censo da Educação Brasileira, menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral e a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal. Para participar do programa, as escolas têm que cumprir alguns requisitos, como o número mínimo de 60 matrículas em tempo integral por ano e nove horas de aula por dia. Além disso, deve oferecer estrutura como biblioteca ou sala de leitura, oito salas de aula, quadra poliesportiva, vestiários masculino e feminino e cozinha com refeitório. O presidente Michel Temer disse que o programa ajuda a colocar o Brasil no século XXI e citou o exemplo da Coreia do Sul. Todos, sem exceção, fazem a escola em tempo integral. E não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães, que é, senador Wellington, que é o combate à ignorância. Porque lá as pessoas prosperam enormemente, tecnologicamente, nas várias áreas governamentais, na administração, na política, em função, precisamente, da educação em tempo integral. O governo brasileiro decidiu não aplicar medidas de proteção ao aço nacional contra o aço importado de empresas da China e da Rússia. Os ministros da Câmara de Comércio Exterior concordaram que empresas desses dois países praticaram preços desleais ao vender aço para o Brasil, mas optaram por não adotar, neste momento, barreiras à importação. O ato de um país ou uma empresa venderem produto por um preço muito abaixo do que é praticado no mercado internacional é conhecido como dumping. Quando isso acontece, esse país ou essa empresa podem enfrentar barreiras comerciais que são conhecidas como práticas anti-dumping. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, comentou hoje o caso do aço vendido pela China e Rússia. O ministro disse que a decisão do Brasil de não impor barreiras a esses países foi tomada porque o setor siderúrgico brasileiro tem se recuperado nos últimos dois anos. No caso desse produto de aço laminado, que é um produto muito utilizado na indústria automobilística, na indústria de eletrodomésticos, na indústria de bens de capital, foi observado que essas empresas efetivamente atuaram de maneira dump, de maneira dumpada, adotando práticas de dump. Entretanto, a Camex observou que nos últimos anos, nos últimos dois anos, já houve uma redução significativa das importações das empresas e um aumento dos preços. Portanto, a decisão da Camex foi aprovar o processo, a investigação, mas não aplicar imediatamente as medidas restritivas. Portanto, fica suspensa a aplicação do direito anti-dumping, esse é o termo técnico, e esse mercado ficará, portanto, sendo observado e, havendo a volta da prática dessas ações desleais de comércio, o governo brasileiro poderá, digamos, cancelar a suspensão e efetivar a aplicação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. . . . . Legenda Adriana Zanotto